Patrulha Canina, um dia na Bahia da Aventura. Uma aventura... Marshall, Sky, Zuma, Rubble, Chase, Rocky, Everest. Levante e brilhe. Acorde, seu filhote. Certo, eu acordei. Hora de me preparar para um outro grande dia. Filhotes têm tarefas todos os dias, iguais a você. Vamos começar. Clique na imagem azul da tigela de comida para alimentar o filhote. Um café da manhã saudável vai me ajudar a ficar preparado para o dia. Use o dedo para arrastar a tigela de comida da esquerda para a direita para pegar a comida que cai. A tigela está cheia. Hora do café da manhã. Tô pronta para pegar no sono assim. Está na hora de escovar os dentes do seu filhote. Clique na imagem da escova de dentes. Clique na escova de dentes na pia para começar a escovar os dentes do filhote. Arraste para escovar para frente. Arraste para escovar em círculo. Arraste para escovar para cima. Você conseguiu! Limpou cada um dos dentinhos. Bem branquinho e brilhante. Hora de lavar as patas dos filhotes. Clique na imagem azul das patas dos filhotes. Vamos passar as patinhas dos filhotes na água para ficarem molhadas. Clique no dispenser de sabão para ensabar as patas dos filhotes. Uau! Veja quanta bolha! As patas parecem limpas. Vamos enxaguá-las agora. Hora de secar! Clique na toalha e arraste para frente e para trás nas patinhas. Fantásticas! Esse filhote precisa de uma boa escovada. Clique na... Clique na escova de pelos na pia para começar a escovar o pelo do filhote. Clique e arraste a escova sobre o pelo bagunçado do filhote. Clique na toalha e arraste a escova de pelos na pia para começar a escova. Toda escovada e pronta para sair! Antes de colocar a roupa, vamos conferir o clima. Observe a tela para ver o clima na Bahia da Aventura. Por uma nuvem escura. Parece que vai chover hoje. Clique na imagem azul da roupa para abrir o guarda-roupa. Esse filhote precisa se vestir para hoje. Clique na seta para ir para a próxima atividade. Clique na pelea. 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 Boa noite, durma bem Você conseguiu Esse filhote está pronto para a ação Agora é hora de ir para o farol Para pegar nossa missão Clique na imagem azul do farol A tempestade de ontem espalhou um monte de madeira Na estrada perto da praia Dirija pela praia e pegue toda a madeira que encontrar Essa filhote está pronta para o lançamento O que é aquilo? Tem alguém na beira da estrada Você conseguiu Colocou uma nova galheta na sua coleção Essa roupa é boba Vai em frente É esse caminho Bom trabalho Vá em frente É esse caminho Bom trabalho Bom trabalho A estrada está limpa e liberada novamente Tem uma tempestade se aproximando da Baía da Aventura E o Capitão Rodovalho está protegendo o barco dele O linguado Everest Você pode ajudar o Capitão buscando suprimentos para ele e o Leão Marinho Wally Enfrentarem a tempestade em segurança Você precisa dirigir até o Sr. Porter Para buscar um pedido de garrafas d'água Lula desidratada E biscoitos de peixe E entregar no linguado antes da tempestade chegar Pegue os suprimentos com o Sr. Porter Chegando ou levando Eu já estou chegando Vire a escanso Não é o melhor caminho Mas você ainda vai chegar lá Só vai levar um tempo mais de tempo Vai em frente Esse não é o melhor caminho Mas você ainda vai chegar lá Só vai levar um pouco mais de tempo Vire a esquerda Agora já está perto Está dirigindo bem Vai em frente É esse caminho Bom trabalho Vire a direita Sim, esse é o melhor caminho Eu estou vendo alguma coisa Na beira da estrada Você conseguiu Colocou uma nova galinheta Na sua coleção Essa roupa é boba Vai em frente É esse caminho Bom trabalho Você pegou tudo Agora entregue no barco Do Capitão Rodopalho Na dó Chegando ou levando Eu já estou chegando Estou chegando Com os obstáculos Na estrada Arraste para isso Vai em frente Sim, esse é o melhor caminho Está indo muito Foi uma entrega muito rápida Everest Agora o Capitão Rodopalho E o Wally Podem enfrentar A tempestade em segurança Vamos brincar um pouco Antes de dormir Arraste o disco voador Para lançar o filhote Isso foi legal Hora de me preparar Para jantar e dormir Clique na seta Dê um banho de espuma No filhote Antes dele ir dormir Clique na imagem azul Da banheira Para dar um banho Dê um banho de espuma No filhote Antes dele ir dormir A sujeira desapareceu Agora clique em bolhas Para estourá-las Muito bem Todas as bolhas Sumiram igual a sujeira Clique no secador de cabelo Para secar o pelo do filhote Clique na seta Para ir para a próxima atividade Obrigada por me ajudar A me limpar e me secar Clique no secador de cabelo Foi um dia puxado E esse filhote está com fome Use o dedo Para arrastar a tijana de comida Da esquerda para a direita Para pegar a comida que cai A tijana está cheia Hora do jantar Delicioso Clique na imagem azul da roupa Para abrir o guarda-roupa Clique na seta Para ir para a próxima atividade Aposto que vou ter bons sonhos Com esse pijama Está na hora de escovar os dentes Do seu filhote Clique na imagem da escova de dentes Clique na imagem Arraste para escovar em círculos Arraste para escovar para cima Arraste para escovar para frente Você conseguiu Limpou cada um dos dentinhos Meus dentes Estão super limpos Hora do seu filhote dormir Clique na imagem azul da cama Clique na cama do filhote Para começar Clique no interruptor Para desligar a Sou uma filhote limpinha Clique na imagem azul da cama do filhote 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 Clique na imagem azul da cama do filhote